Osteo chegando na área. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Vão cuidar disso. Se segura! Corta essa! O que é isso? O que é isso? Você está no Gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. A luta começa agora. Prepara para a luta, soldado. Você está na sua direita. Ele está no canto lá, o Coutinho. Ele está aqui no canto. Aí, 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 aí. Agora ele... Aí. Ele está no meio agora. Está no meio, está no meio. É isso. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Aí. Dá um jeito, soldado. Está acabado. Te enviando de volta para a base. Já estava esperando certinho. Ainda não acabou. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Não há. Então, deu certo. Então, eu não me falo. Olha a risada com essa luta. Não há caralho. Não há caralho. Não há caralho. Você deve ter uma caralha. Acho que tá no Youtube por aqui Eu tentei Eu tentei jogar um ar só Não deu pra jogar Por que? Sei lá Tá estranho Acho que eu tô apresentado só um bar Eu sei aqui no Youtube Aqui ó Viu? 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 Viu aqui Viu? Viu? Achei um fuzil de assalto Achei uma atletagem Um fuzil primário realizado Achei uma tática Ele levou uma bazucada no pé da testa Se eu tivesse Se parece um pouquinho Eu vou dar a cobertura Você eliminou o alvo procurado Bom trabalho Que louco Vou dirigir Eu vou dar a cobertura Eu vou dar a cobertura Aqui pode ter o que você precisa Baixa de armamento Indo até você Gás se aproximando Realocando a zona segura Eu vou dar a cobertura Eu vou dar a cobertura Eu vou dar a cobertura Tem um pouco de dinheiro Dropa aí Dropa aí Sim Baixa de armamento Aliada caminho Pera lá em cima Pera lá em cima Lá Coutinho Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido A gente está em zona segura Preparem-se para o ataque Você não tem gosto Não Fui atingido Fazer Como que faz? Eu não sei fazer não Eu não sei fazer não Não sei fazer não Não sei fazer não Fui atingido Um derrubado Um derrubado Uhhh Um derrubado Ah Um derrubado Ah Aqui ó, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Acertaram! Olha onde a tira! Você vai subir? Tá gravado já no YouTube, Jesse Passar uma pança aí, Jesse Mede o calibre aqui Veículo inimigo! Veículo inimigo! Fante inimigo acima O do helicóptero que você tá atirando? É que ele vira, né? Vindo até aí! Fante inimigo acima Cás chegando, nova zona segura localizada Vai fechar aqui, mano Matou 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 é que eu tomei gordinho é que acabou é que tá ligado aí aqui no canal também e aqui o filme é que eu tomei e aí e aí e aí ligar os áudios aí tudo certinho aí para sair aí no grupo que tá transmitindo no youtube e aí e aí a gente dubla mais fácil vamos usar esse tempo para praticar mobilização em breve e aí e aí e aí eu sei que lotar chega de treinamento agora vamos enfrentar o inimigo de verdade e aí e aí O gás está se aproximando. É melhor sair daí. 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 É melhor. Valeu. Valeu. É melhor. 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 Éné. É melhor. Opa! 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 o 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 soldado inimigo ao caminho o treinamento acabou hora de ver o que você aprendeu o 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 mas a gente vai acertar as contas o 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 treinamento acabou a luta de verdade começa agora o 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 aliado remobilizando para a o 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 sim o 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 blindagem corporal por aqui o 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 battle royale